Bora começar o nosso tour aqui no distrito de Monte Verde, em Minas Gerais, que eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês conseguem fazer aqui no centrinho de Monte Verde. A nossa primeira parada é logo na entrada aqui de Monte Verde. Monte Verde é basicamente uma única rua, que é a Avenida Monte Verde, onde ficam as principais atrações aqui da cidade. E logo que você entra aqui no distrito, você vai dar de cara com o pórtico da cidade, que nesse momento está em reforma, e também tem o letreiro Eu Amo Monte Verde, que dá pra você fazer aquela famosa foto turística, né, pra não deixar passar batido. Vocês viram aí que assim que a gente começa a descer a Avenida Monte Verde, a gente passa por uma rotatória, que nós mostramos logo ali atrás, e na frente dela tem um posto de gasolina. E aqui já começa o comércio de Monte Verde. Olha que gracinha a estrutura aqui das primeiras lojinhas, bem típica aqui da região. E a primeira galeria aqui da rua é a Galeria Dávila, também é pousada. Só que aqui na galeria eles têm aqui, ó, algumas coisinhas típicas aqui da região. Eu vou entrar, vou experimentar e mostrar aqui pra vocês. Então nós vamos fazer aqui uma degustação de doce de leite. Esses doces de leite são daqui da região, tem apenas 8% de açúcar. Esses aqui são artesanais. O roca já é um doce de leite que a gente consegue encontrar em outras regiões aqui do Brasil, né. Esse daqui é mais comum. Também participa da degustação. Nós vamos experimentar também algumas geleias. Tem geleia aqui de mirtilo, pimenta e goiaba. Muito bom. Muito bom. Peguei pra experimentar também a geleia de pimenta. Vamos ver. É boa, mas não arde muito não. Ela é levemente picante. Tem também licor de doce de leite, gente. Olha, uma garrafinha dessa daqui custa 50 reais. Tem 500 ml. Isso aqui é um perigo, né. E o doce de leite que vai nele é o mesmo doce de leite que eu mostrei pra vocês, gente. Que é utilizado pra poder fabricar o licor. E ele tem 10% de álcool, de teor alcoólico. É sempre muito bom, né, gente. Começar um tour pela cidade com degustação. E assim a gente consegue experimentar um pouquinho de cada coisa que eles comercializam na região. Tem lojinha de tricô também aqui dentro da Galeria Dávila. Esse tricô aqui do meio, por exemplo, eu perguntei o preço pra falar pra vocês. O preço custa 264,90. Não é fabricação própria deles. Eles trazem de outras cidades pra poder comercializar aqui em Monte Verde. Tem alguns modelinhos de tapetes também. Tem tapetes maiores, ó, pra quem tá de carro e consegue levar, né. Ou pra quem quer despachar também no aeroporto. Aí um tapete aqui de 1,53 por 2,07, ele sai a 1.011,20. É um tapete mais grosso. Um trabalho bem bonito. E caso vocês queiram mandar fazer um tapete sob medida, escolher a cor do tapete, tem essa possibilidade também. Aqui fica um mostruário. A pessoa pode escolher, né, como que é o modelinho do tapete, a cor dele. E escolhe também o tamanho. E eles levam em torno de 30 a 40 dias pra poder confeccionar o tapete. Porque é feito no tear manual. E aqui, pessoal, é o contato, ó, da artesânia. Vocês podem entrar em contato, caso interesse em algum dos produtos, e mandar mensagem aí pelo WhatsApp. Vou continuar subindo aqui pra vocês conhecerem. E, pessoal, não sei se vocês repararam, a rua aqui tá bem suja, né, com lama. Aqui tá chovendo bastante nessa época que nós estamos gravando. E o pessoal está recapiando a avenida. Então, parte dela não tá com asfalto muito bom. Tem uma lojinha de essências aqui, olha. Anexa Pousada Essências de Minas. E aqui eles fazem jus ao nome, né, porque eles também comercializam as essências. Aqui dentro da loja, vocês também encontram o famoso ímã de geladeira, que eu sempre indico um lugarzinho pra vocês comprarem aqui, né, pra quem faz coleção. É facilidade aí na hora de encontrar o seu ímã de geladeira. Olha que legal, gente. Tem aqui, olha, esse saquinho com folhas. E essas folhas aqui, elas acabam recebendo essência. Vem até uma essência aqui no meio, e você também pode utilizar a essência do seu gosto. E custa R$25. E tem de várias cores aqui, olha. Serve pra item de decoração. E serve também pra poder exalar o cheiro aí, né, deixar a casa da gente cheirosa. Então, aqui é uma excelente loja pra vocês encontrarem lembrancinhas. Tem umas lembrancinhas bem diferentes aqui. E quem é que não gosta, né, de uma casa cheirosa? E não é em todo lugar aqui em Monte Verde que vocês conseguem parar pra fazer aquela fotinha simples não, viu? Brincadeiras à partes. Mas, olha que legal. Nós temos aqui, ó, uma brigadeirinha. Lindíssima a decoração da brigadeirinha. Então, se você quiser parar pra comer um docinho, e já aproveitar e fazer aquela foto linda aqui na brigadeirinha, aproveitar a decoração deles, fica aí a dica pra vocês. Logo acima da brigadeirinha, tem uma loja de essências também. Lá, Casa de Cheiro. É uma loja bem maior do que a outra que eu mostrei pra vocês, mas já fica aí de opção. A outra loja que eu havia mostrado é logo ao lado aqui, ó. E se você quer um cantinho pra tomar café da manhã, eu filmei pra vocês aqui a Casa da Vovó. Eles têm comidinha ali no fogão a lenha. Abra a partir das sete e meia da manhã e vai até as treze horas da tarde. E depois eles retornam às quinze e trinta da tarde e vai até as dezoito horas. Com a opção de ser café da manhã self-service, no valor de quarenta e cinco reais por pessoa. Ou você pode pegar as coisas de forma individual e pagar por cada item que você consumir. Aqui também tem uma loja de fábrica, gente, de itens decorativos de casa. Então tem aqui manta pra sofá, capa de almofada, puxa-saco, tapete. Tudo fabricação própria. Gente, olha que linda. Essa daqui tá saindo o valor de oitenta e cinco reais na medida de um e quarenta por dois e trinta. E cobra aí praticamente um sofá de dois lugares. E olha que legal, gente, aqui do outro lado da rua tem a galeria Werner-Gerlinberg. E também tem uma sadalha aqui. Só que aqui já não vai ter as almofadas de linho e teatro. Tem outras opções pra vocês também darem uma olhadinha aí. O que eu mais gostei foram esses buquês que estão aqui na porta de flores desidratadas por valor de sessenta reais. Um precinho bem bacana e o buquê vai durar bastante tempo, né? Não precisa ficar comprando aquelas flores toda semana. Um precinho bem bacana e o buquê vai durar bastante tempo. Logo aqui no segundo andar da galeria tem uma mercearia. Então se você quiser comprar um vinhozinho, um chocolate pra poder degustar no seu chalé ou na sua pousada, aqui é uma opção onde vocês vão encontrar algumas coisas. No chalé que nós alugamos mesmo não tinha nada pra poder vender. Então aqui foi uma das opções que nós encontramos pra poder comprar uma coisinha. E se você não viu o vídeo do chalé, né? De uma opção de hospedagem aqui em Monte Verde. Eu vou deixar esse vídeo pra você poder assistir logo no final ou linkadinho aqui também na descrição. Corre lá pra poder assistir. Gente, olha que legal. Aqui tem o marzipan original. Vou contar pra vocês nesse vídeo aí em breve o porquê de eu achar legal de encontrar o marzipan original aqui. E o valor é 20 reais, tá? Eles falaram pra mim que isso daqui é limitadíssimo. Que eles custam achar pra poder fazer a importação. Eles têm também aqui algumas salsichas importadas. Então se você quiser encontrar alguma coisinha diferente aí pra poder beliscar ou até mesmo levar pra casa já sabem que encontra aqui nessa mercearia. Em frente à Galeria Werner Greenberg vocês vão encontrar a Galeria Itália que é famosa por ter esse termômetro típico de cidades frias, né? Onde o pessoal gosta de tirar aquela fotinha marcando a temperatura. Aqui na Galeria Itália também tem um empóriozinho onde vocês conseguem comprar alguma coisinha de comer alguma coisinha típica aqui da região como café, licor, queijo, geleia. Tem bastante opções aqui também. Tchau, tchau. E aqui no Empório Le Sorério vocês conseguem encontrar também degustações. Degustações de queijo meia cura degustações de queijo da região de Serra Negra que é uma região turística também aqui de São Paulo degustação de queijo com carvão queijo parmesão então dá uma passadinha aqui também. E se você gosta de couro também consegue encontrar uma lojinha aqui, ó que vende vários tipos de jaqueta em couro tem também aqui modelos de bolsa mala uma loja bem completa tem também opção de tapete olha aquele tapete em couro 10 vezes de 25 sai 250 reais um tapetinho desse beira de cama e as malas, gente tem aqui a frasqueira a frasqueira sai aqui 490 reais e tem a mala de rodinha, ó 1.200 em várias cores toda em couro olha que linda tem modelos também aqui de jaquetas em couro a partir de 690 reais o modelo feminino e os modelos masculinos são a partir de 860 reais e vai até 1.200 gente, olha que legal fica um trenzinho parado aqui onde o pessoal oferece passeio turístico o pessoal que tá localizado ali naquela casinha vou deixar o arroba deles aqui pra vocês também e esse trenzinho ele faz passeios aqui pela cidade ele visita fábrica de chocolate fábrica de sabonete o aeroporto então ele faz um tour rapidinho aqui pela cidade e geralmente eles têm 3 horários pra oferecer esses passeios que é em torno de 10h30 da manhã uma hora da tarde e 3h30 também esses horários eles podem variar de acordo com a demanda e com a procura do passeio também e o turista paga 50 reais pra poder andar aqui no trenzinho o valor individual uma das paradas mais esperadas daqui da avenida Monte Verde é a fábrica de chocolates Gressone então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da fábrica de chocolates e o que vocês conseguem encontrar aqui dentro e o que vocês conseguem encontrar e o que vocês conseguem encontrar e o que vocês conseguem encontrar Como eu tinha falado pra vocês, eu ia explicar por que que eu fiquei louca com aquele marzipan original, né? Eu comprei aquele original pra poder comparar com o marzipan aqui da Gressonet. Por quê? Gressonet foi a primeira fábrica de chocolates de Monte Verde. Surgiu em 1978 e o marzipan daqui, ele é muito famoso. Então eu comprei o original pra gente poder comparar, né? Pra gente comparar se os sabores são similares. Fiquei sabendo que esse marzipan aqui da Gressonet, ele tem um toque brasileiro. Vai castanha do Pará e castanha de caju na composição. E além disso, comprei a Prímula. A Prímula é um doce parecido com alfajor e com pão de mel. Na verdade, eles falam pra não fazer comparações. Mas se você não conhece a Prímula, tô dando algo aí parecido pra vocês poderem ter ideia do que é esse doce. E outra coisa famosa que degressonei também é essa sopa de morangos. Então eles fazem aqui uma sopinha de morangos e em cima colocam uma ganache de chocolate e uma bola de sorvete. Então a gente vai experimentar esses doces aqui típicos da região e mostrar pra vocês. Música Música Olha pessoal, deixa eu falar para vocês o que eu achei do marzipan, esse pequenininho custou 10 reais, como eu mostrei para vocês lá na loja e o grandão importado custou 20 né, esse aqui dá uns 4 desse pequenininho, só que o sabor do pequenininho, que é daqui da fábrica de chocolates Gressonei, ele tem um gostinho levemente perfumado, eu não soube identificar o que que é, ele é bem mais concentrado em sabor, esse importado, essa farinha aí no meio não tem muito gosto não, ele é bem sem sabor, o chocolate dele é mais amargo, uma delícia o chocolate, mas o recheio dele passa batido né, aquele recheio inesquecível não. Gente, aqui em Monte Verde tem uma trilha super famosa que é a trilha do Pinheiro Velho, logo que vocês atravessam a fábrica de chocolates Gressonei, vocês vão encontrar essa plaquinha aqui ó, com uma setinha apontando aqui para o começo da trilha, essa trilha ela é feita numa duração de 20 minutos e é totalmente gratuita, ao final dela vocês vão encontrar o Pinheiro Velho e também tem uma mina d'água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que legal, encontrei uma loja aqui ó, de casacos de Lampura, olha que lindo esse casaco, muito bonito, muito bem acabado, todo estruturado, o valor de R$ 1.590 eles estão na promoção com 50% de desconto, saindo R$ 795 uma peça dessa, lindíssimo né. Entrei aqui na loja Monte Verde, variedades e presentes, para poder comprar o meu imã de geladeira, típico né, para quem faz coleção e a gente encontrou vários imãs aqui lindíssimos, eu gosto muito desse imã de acabamento em ferro e vou levar esse daqui da Araucária, olha que lindo, valor R$ 10,00. Gente, aqui em Monte Verde, como eu falei para vocês logo no início desse vídeo, é uma única avenida que corta a cidade, que é a Avenida Monte Verde, nessa avenida além deles estarem fazendo recapiamento, eles têm também problemas né, na verdade nós turistas temos problemas para poder estacionar, então tem bastante estacionamento aqui ao longo da avenida e o preço do estacionamento não é muito caro, é R$ 10,00 por período que você for ficar, então o preço é bem ok. Chegamos aqui na porta do Shopping Celeiro, é o shopping mais famoso aqui da Avenida Monte Verde, é uma galeria né, com várias lojinhas e todas as vezes que vocês veem divulgação aqui de Monte Verde, com certeza envolve aqui o Shopping Celeiro por conta da estrutura ser lindíssima, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que vocês conseguem encontrar aqui no Shopping Celeiro. E aí 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 Aqui dentro do Shopping Celeiro tem uma continuação das lojas, que eles chamam de mini shopping, já é um espaço coberto. Logo depois que a gente passa o mini shopping tem uma cafeteria também, para quem quiser tomar um cafezinho, um chocolate quente. Olha, deixa eu deixar para vocês aqui alguns preços da cafeteria. Um expresso mesmo duplo sai a R$ 13,00, um expresso tradicional R$ 10,00. Tem aqui algumas opções também de chocolate quente, o tradicional é R$ 20,00. O cappuccino, o tradicional é R$ 16,00. Lanche na chapa, nós temos aqui um pão na chapa com manteiga R$ 12,00. Para um pão na chapa não é muito barato, né? Mas por estarmos numa região turística, é um preço ok. Tem aqui também algumas opções de tapiocas, omeletes e também tem almoço à la carte, olha. Um prato, por exemplo, de bife a cavalo sai R$ 67,00. E um frango a passarinho sai R$ 49,90. Chegando aqui no final do Shopping Celera, vocês vão encontrar um espaço compartilhado, onde o pessoal senta para poder comer. E aqui do lado esquerdo fica as opções de comércio para vocês comprarem o que vocês quiserem comer aí. Então tem vários pontos de comércio ali, tem vários restaurantes. Vocês podem pedir alguma coisa e sentar no espaço coberto. O ponto-alvo aqui do Shopping Celera que o pessoal vem para poder conhecer é esse ponto aqui onde os esquilos vêm para se alimentar. Então eles deixam ali alguns petiscos para os esquilos, né? Tem amendoim que os próprios esquilos vêm, pegam, abrem e comem. Então se você ficar aqui observando, rapidinho aparece um esquilo para você poder conhecer aí pessoalmente para caso você ainda não tenha visto um. E aí E aí E aí E aí Aqui no final do Shopping Celera tem um espaço aberto em meio à natureza, onde as crianças conseguem brincar, né? Além do espaço do esquilo ali também tem um mini golf. Você consegue alugar um taco por 25 reais ou dois tacos por 40 reais e colocar a criançada para poder brincar aqui. Vou mostrar para vocês mais uma loja de chocolates aqui de Monte Verde, que é a Pioneira. O pessoal geralmente mostra nos vídeos aqui no YouTube só agressone, né? Então hoje eu quero fazer um videozinho mais completo para vocês do que vocês conseguem encontrar aqui. Gente, olha que delícia que eles tem a opção do restaurante. E aí 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 Gente, olha que delícia que eles tem a opção do espeto de fruta mergulhada no chocolate. Aí o espetinho ele é de morango E ainda vai os toppings em cima que você escolhe No valor de 15 reais cada espeto. E aí tem a opção também do fundi Você compra o copinho aí e faz o mix de fruta que pode incluir uva, morango, abacaxi A partir de 23 reais. Vocês não tem noção do cheiro que tá aqui dentro por conta daquela fonte de chocolate, gente. Uma delícia. Mais uma galeria aqui em Monte Verde, que é a Galeria Monte Verde. Essa daqui leva o nome da cidade. Tem a opção também de chocolate, roupas. Tem aqui a opção de artesanato. E aquelas famosas comidinhas típicas daqui da região também. Estou entrando aqui na loja real pra mostrar pra vocês. Olha que legal, tem fundi aqui. Na verdade, o aparelho de fundi é a partir de 69 reais. Tem as xícaras aqui também, escrito Monte Verde. A partir de 9,90. E tem ela na versão já embalagem pra presente. A partir de 14,90. Muito bonitinho, gente. Cheque em mais uma galeria aqui em Monte Verde, que é a Galeria Suíça. É uma galeria um pouco mais tranquila. Ali, logo ao fundo, nós temos o Café Mantiqueira. Tem loja de biscoito aqui. Tem loja de essências e sabonetes pra banho. Tem loja de geleias e até mesmo loja de semijóias. Então, é uma galeria que você vai encontrar um pouco menos de movimento. Achei mais uma loja de chocolates aqui, que é a Sabor Chocolate. Diz aqui na plaquinha que é o melhor chocolate artesanal aqui de Monte Verde. Aqui tem chocolate cremoso, que acompanha já um saquinho de marshmallow. O valor é 43,90. E se você quiser comprar só o marshmallow, tem como também. Por 8,80 o pacotinho. Mais uma opção de presente aqui, olha. Tem também a opção do chocolate quente cremoso, né? É um pó que você leva pra preparar em casa. E lá atrás tem ensinando o passo a passo. E junto, acompanha aqui duas xicrinhas. No valor de 52,90. Tem a opção também, gente, olha, do kit do fundi com chocolate quente. No valor de 75,90. Um presente muito bacana, né? E até mesmo pra você levar pra casa e curtir na época do frio em casa. Com uma pessoa especial que você goste. Olha que bacana. Também tem aqui a opção do copinho de chocolate. Que você consegue comprar separadamente. Uma caixinha custa 18,90. E vem 6 copinhos de chocolate. E tem a opção também dos copinhos com mini licor. Licor de chocolate com pimenta. Tem outros sabores aqui também. Tem o licor aqui de creme de marula. E também essa caixinha, além do licor, acompanha o copinho de chocolate. E tem como vocês experimentarem aqui os dois sabores que eles oferecem. Além desses dois sabores que eu citei pra vocês, né? Que é o creme de marula e o de pimenta. Tem também aqui chocolate com rum, chocolate com whisky. Tem chocolate cereja. Uma ótima opção de presente também. Ou pra você levar aquela lembrancinha de multiverde pra casa. Vou experimentar aqui o de chocolate com rum. Ih, seu copinho tá pegando. Isso é muito bom. Muito bom. Gente, olha que legal. Eles têm as barras de chocolate aqui. Estilo aquelas barras de chocolate que vende na Dengo. E aqui eles têm, ó. Parte dos chocolates deles aqui são importados. E outra parte aqui são chocolates próprios aqui do Brasil, nacional. E aqui eles têm um chocolate rubi, ó. Ele é naturalmente dessa cor. Mais rosadinho. E olha que legal. Ganhei uma provinha do chocolate rubi. Provinha grande. Muito bom, gente. Muito bom. Quem não experimentou chocolate rubi ainda, experimente. Tem de outras marcas também. Tem Calebo. Ele é um pouquinho mais cítrico. Não é muito enjoativo. Uma delícia. Chegamos aqui na metade da Avenida Monte Verde. Com aquele famoso ponto turístico, né? Que são os termômetros. Aqui tem um bem próximo do lago. O lago fica logo aqui atrás. E aqui do lado do termômetro tem um restaurante que é chamado de Dona Mucama. Nós jantamos aqui ontem à noite. Nós viemos comer rodízio de fundi. E eu gravei pra vocês. Nós resolvemos comer aqui na Dona Mucama. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso pedido. Que vai ser um rodízio araucária. O rodízio deles sai a R$ 99,00 por pessoa. É esse daqui que acompanha fundi de queijo e fundi de carne. Mas, se a gente quiser fundi queijo, carne e o fundi de chocolate, fica R$ 135,00 por pessoa. Esses aqui são os valores das entradas. Essas entradas aqui são apenas pra petiscar. E os pratos da casa são pratos individuais. Eles não possuem pratos pra dividir. Então, esses valores aqui são valores dos pratos individuais. Esse aqui é o fundi, no caso de chocolate. Não é o rodízio, né? Eles deixam observação. E se a gente for querer pedir o rodízio, tem que chamar um garçom e ele mesmo vai fazer o pedido. Acabou de chegar aqui nosso rodízio de fundi. Nele acompanha pão, batata. Acompanha aqui também batatinha noizete. Acompanha o fundi de queijo, né? Alguns molhos. O sal pra temperar a carne. Então, nesse caso aqui é o sal grosso temperado. Acompanha a goiabada também. E os cortes de carne. Aí ali tem linguiça, frango, carne de porco e carne de boi. Então a carne de porco é lombo suíno e a carne de boi é filé mignon. E o rapaz ele traz e ele começa a preparar aqui pra gente poder dar o start aqui no rodízio de fundi. Fundi. Então a gente vai aqui em fundi salgado. Coloca adicionar pra você pedir as reposições. Aí tem como pedir as reposições aqui das carnes. A reposição do fundi de queijo. Aí você coloca pro ar aqui e vai pro próximo. Escolhe as coisas aqui que você quer pedir pra repor. Reposição dos molhos. Olha os molhos que acompanham. São molho de alho, tártaro, rosê, azeitona. Peleia de frutas vermelhas, apimentada. Molho de salsinha e molho de maracujá. O que eu mais gostei aqui foi o molho de alho, molho de azeitona e o molho rosê. Foram os melhores. E aqui se você quiser colocar a quantidade também das coisas que você pediu. Aí você coloca adicionar ao pedido e o garçom vem e traz a reposição. E como você pediu o rodízio de fundi, isso daí não é cobrado nada a mais. Do valor de R$ 99,90 pra quem for pedir o rodízio Araucara. Bem próximo aqui do lago tem o Boteco do Lago. Que na verdade a vista é de frente para o lago. É um ponto famoso aqui também. Funciona como se fosse um restaurante ali durante todo o dia e também no período noturno. Música Música Entrei aqui na Alpina pra mostrar pra vocês os sabonetes. São várias opções aqui também de diferentes preços. Vou deixando pra vocês aí o preço pra vocês darem uma olhadinha. São opções também de brindes, né? Souvenirs que vocês podem levar pra dar de presente pra família, pros amigos. E aqui olha, alguns sabonetes de fabricação própria deles. É uma fábrica que está aqui há mais de 40 anos em Monte Verde. E um sabonete sai em torno aí de R$ 17,00. Esse sabonete aqui mesmo tem 150 gramas. Gente, olha que linda a embalagem, olha. Parece a embalagem de semi-joia, de joia, dourada, muito bonita. Então com certeza é um presente lindíssimo pra você levar aí pra algum familiar ou algum amigo. Logo ali ao lado da Alpina tem o banco 24 horas. Então se você precisar sacar dinheiro, já sabe onde encontrar. Aqui também tem a famosa loja de chocolates montanhês. Essa daqui vocês encontram lá em Campos do Jordão também. E que vende um delicioso chocolate cremoso. O chocolate no copinho maior aqui é R$ 24,00 e no copinho menor R$ 15,00. Experimentem, gente. Se vocês não conhecem o chocolate montanhês de Campos do Jordão e vai vir pra Monte Verde, já é uma opção aí pra vocês poderem estar experimentando. Aqui, gente, do lado, no mesmo passeio da Alpina Sabonetes Ani, tem o Inverness Mall. É um mall que está em fase de reconstrução aqui. Eles estão colocando algumas lojas. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o teto de guarda-chuvas. Pra quem já assistiu o meu vídeo de Campos do Jordão sabe que eu sou apaixonada em um teto de guarda-chuvas. E aqui vocês conseguem encontrar no Inverness Mall. Chegando em uma das esquinas aqui da Avenida Monte Verde, nós temos a Casa do Fundi. A Casa do Fundi é o fundi mais famoso daqui de Monte Verde. Entretanto, eu dei uma olhada aí nos vídeos pela internet e os vídeos que mais me agradaram envolvia a dona Mucama. Então, por isso que a gente vai comer fundi lá. Ao lado aqui da Casa do Fundi, nós temos a Vila Germânica. Um lugarzinho muito lindo, tem vários peixinhos ali, tem uma ponte de madeira. Também uma boa parada pra vocês tirarem uma foto. Aqui ao lado da Vila Germânica tem o Arsenal da Cerveja. E eles vendem aqui vários tipos de chope. Nós resolvemos experimentar o chope Fruit Beer. Esse daqui é de maçã verde. Não tem muito gosto de maçã verde. É mais ralinho. Não tem um gosto muito alcoólico também. Mas vale a pena experimentar. E um copinho desse aqui de 300ml custou 20 reais. Mais uma chocolateria pra mostrar pra vocês que é a Chocolateria Monte Verde. Na Avenida Sol Nascente está localizada a fábrica dessa chocolateria. E vocês conseguem fazer a visitação lá na fábrica de forma gratuita. E as moças me informaram aqui que na visitação você ganha vários brindes. Inclusive tem degustação. Tchau. 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 aqui da casa do Strudel. Nós pedimos duas fatias de Strudel. O do Pedro foi de banana com chocolate, uma bola de sorvete sabor nata. Diz que é o sabor de sorvete mais pedido aqui da casa, por isso nós pedimos ele. E aqui a Strudel de maçã, a Apple Strudel, que acompanha chantilly fresco. E também pedimos um chocolate quente cremoso para poder acompanhar essas delícias aqui. Deixa eu mostrar o cardápio aqui para vocês, poderem ter ideia dos preços. Aqui são os valores dos pedaços de Strudel. Aí tem no sabor maçã, banana e banana com chocolate. Esse daqui são os valores só para o pedaço do Strudel. Se vocês quiserem algum acompanhamento com sorvete, chantilly, aí o valor muda. Então segue os valores aqui de cima. Passando aqui para o lado, nós temos os valores das bebidas quentes. Nós pedimos um chocolate quente cremoso no valor de R$15. Tem aqui algumas opções de chás e algumas opções também de bebidas geladas. Tem as opções dos salgados, tem as opções das bebidas frias, cervejas. E aqui tem outro cardápio. Aí tem algumas opções de chás e o valor é fixo. Para qualquer uma dessas opções paga-se R$17. Bom pessoal, estou chegando ao final desse vídeo, né? Um videozinho bem longo, diferente dos que eu costumo trazer aqui para vocês no canal. Estou no final da Avenida Monte Verde, no Aca Plaza. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram aqui no vídeo. Tentei mostrar um pouquinho de cada passo que eu dei aqui para vocês conhecerem também um pouquinho de cada coisa. Já se inscreve aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos. Curte esse vídeo aí para a gente. E deixa aqui nos comentários abaixo qual foi o ponto que vocês mais gostaram daqui da Avenida Monte Verde. Beijos e até o próximo vídeo do canal. Tchau! 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 Obrigado.